Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Edu e hoje eu vou te mostrar como que eu transformei um armário aéreo em um barzinho super estiloso. O vídeo de hoje é em parceria com a Politônica, que está sempre comigo aqui no canal. A gente já fez várias transformações, inclusive eu vou deixar até linkado aqui nos cards para vocês. E claro, para conhecer toda a linha de móveis da Politônica, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. O desafio que a Politônica me passou hoje foi de transformar o armário aéreo da linha Floripa em um móvel totalmente novo. E a minha ideia foi fazer um barzinho aqui para casa. Falando em desmontar, vocês precisam conhecer o Polimonte da Politônica, que é um assistente que te dá todas as dicas na hora de montar o seu móvel. Com o móvel desmontado, então, a minha ideia foi revestir a parte externa com couro. Para isso, eu estou usando esse corinho no sintético, que eu paguei R$19,90 no metro, com R$1,40 de largura. Ele é marrom bem escuro e tem esse efeito legal, que parece uma trama, que parece que ele foi trançado. O primeiro passo, então, é tirar as medidas da madeira e cortar o couro com 5 centímetros a mais para cada lado. Então, eu passei cola de contato na superfície da peça do armário que eu quero revestir com couro, né? E essa cola de contato, ela só funciona quando ela entra em contato com outro material que também está com a cola. Então, você vai fazer a mesma coisa no corinho. Você vai pegar uma espátula e passar essa cola e espalhar bem por toda a superfície. Assim que der o tempo de cura, é quando você encostar o dedo e não estiver colando, você vai juntar as duas peças. Agora, é importante você prestar atenção para alinhar bem a estampa e passar a mão para não ficar nenhuma ruga. Então, você vai dobrar as pontas que sobraram na lateral da peça de madeira que você está revestindo. E aí, para dar o acabamento, você refila tudo com o estilete. Com a parte externa revestida, eu decidi aplicar adesivo vinílico na parte interna. Estou usando esse adesivo vinílico na cor preta. Para aplicar o adesivo, é só usar uma espátula e não tem segredo nenhum. Inclusive, eu já ensinei aqui no canal como adesivar mais usando esse tipo de vinil. É só clicar aqui nos cartas. Agora, então, eu tirei as portas para personalizar e protegi a parte de vidro usando papel e fita adesiva. Então, eu dei três demãos de tinta spray na cor dourada, respeitando o intervalo entre as demãos, que é de mais ou menos uns 15 minutos. Depois de seco, é só retirar o papel que estava protegendo o vidro e fazer o puxador. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o puxador com uma tira de couro. Para isso, eu cortei dois pedaços de 20 centímetros e parafusei direto na porta usando um parafuso dourado para deixar o acabamento legal. E aí, para deixar esse barzinho com mais uma função, eu decidi fazer uma adega usando canos de metal. Então, eu usei seis canos de meia polegada cada. E aí, para montar, eu fiz o seguinte. Primeiro, eu fiz um furo a dois centímetros e meio da extremidade do cano. Então, depois eu virei o cano a 90 graus e medi cinco centímetros e meio. A partir daí, eu fiz marcações a cada 15 centímetros. Depois, eu furei tudo usando uma broca para metal. Depois disso, então, eu peguei uma barra rosqueada de 3 por 16 e cortei em 12 pedaços de 30 centímetros. Então, para fazer a sustentação da adega, você vai cortar quatro pedaços de 24 centímetros de barra rosqueada 5 por 32. São essas barras cortadas que vão servir de suporte para as nossas garrafas. Pode parecer difícil, mas montar essa estrutura é bem tranquila. É só no resumo que você vai passar essa barra pelos canos e apertar tudo usando pocos. Olha só no vídeo aí como é fácil. Olha só no vídeo aí como é. Agora, a gente vai fazer uma espécie de alça que é onde as garrafas vão ficar penduradas. Para isso, então, eu usei uma tira de couro com 60 centímetros. E aí, eu marquei 5 centímetros em cada extremidade. Fiz uma dobra e fiz um furo atravessando as duas partes dessa tira de couro. Depois disso, eu dobrei essa tira de couro no meio e fiz mais um furo. Para montar é super tranquilo. Você vai passar a ponta do couro e travar do outro lado usando um rebite. Você faz a mesma coisa na barra do meio e depois na outra barra que resta. Então, vai ficar uma espécie de balanço que é ali que as garrafas vão ficar. Então, você vai fazer dois para cada garrafa. Agora, a gente vai fazer o suporte da taça. Para fazer isso, então, eu comprei uma moldura de madeira em L. Que foi o ideal para fazer aquele ganchinho onde vai entrar a base da taça. E cortei em pedaços de 27 centímetros. E aí, eu fixei na parte interna do móvel. E para saber exatamente a medida, eu usei a taça mesmo. Depois disso, então, é a hora de colocar os pezinhos do nosso barzinho. Aqui, eu estou usando esse modelo de Happy Leg. Que são esses pés de ferro meio retrô. Que eu achei que tem tudo a ver com a pegada do projeto. E você encontra para comprar lá na loja do Cachote. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí, para fechar o nosso barzinho, eu fiz uma prateleira interna usando um pedaço de MDF. Que eu também revesti com o mesmo vinil adesivo que eu revesti a parte interna do armário. Depois dessa transformação, o móvel ganhou cara nova. Dá a ação olhada. Você encontra os móveis da Politon nas principais lojas do país. E pode consultar onde tem uma loja próxima de você no site que está aqui na descrição do vídeo. Agora, me conta aí nos comentários o que você achou dessa transformação. E qual o móvel aí da sua casa que você queria dar um tapa nele, hein? Não esquece de me seguir nas redes sociais também. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Combinado? Então é isso. Até mais e tchau.